Chegamos à centésima trigésima terceira vídeo-aula de Programação em Linguagem C da Flatec. Meu nome é Gabriel Squillet. Realizaremos mais um exercício da matéria de Algoritmo e Programação, da lista adicional de Controle, Repetição e Fluxo, e agora o exercício 24. E ele pede o seguinte. Vamos abri-lo aqui. O enunciado dele pede o seguinte. Abordamos então mais um desses exercícios de expressão, que contém uma expressão. Dessa vez ele pede a seguinte enunciada. Desenvolva um programa em Linguagem C que calcule o valor de S para um determinado valor de N informado pelo usuário a partir da seguinte expressão. Então, S é igual a 1 sobre 2, mais 2 sobre 3, mais 3 sobre 4, até que se chegue ao valor N informado sobre ele mais 1. Vamos resolver então? Bem facinha essa. Vamos lá. Vamos declarar variáveis do tipo float. Por quê? Para obter um resultado mais preciso, como vocês podem observar ali, o número de cima, que é o dividendo, é menor do que o divisor. Então vai dar valor quebrado com vírgula. Então por isso usaremos variáveis do tipo float, para mostrar as casas decimais à direita com vírgula, casas quebradas. Vamos criar uma variável A para ser o índice do nosso comando for que usaremos. Uma outra variável chamada C para contador. Uma outra variável chamada S, que vai ser a variável resultante. Vamos setar ela em 0, porque ela vai ter a função de soma aí. E mais uma variável chamada N. Finalizando então a criação e declaração dessas variáveis, usaremos então agora um printf, pedindo o seguinte, digite o valor para N. Após esse printf criado, um scanf vai ler no tipo float, já que criamos a variável no tipo float, e armazenar, é comercial para armazenar na memória, o valor para a variável N. Fechamos então e finalizamos esse scanf com ponto e vírgula, e depois de se obter um valor para N, podemos dar início ao nosso comando for da seguinte forma. O comando for, que tem um índice com a variável A, começará em 1, e, enquanto o A for menor ou igual ao N, que foi o valor informado pelo usuário, A será igual a A mais 1, ou seja, A mais mais da A na mesma. Abrimos o bloco for, e, nesse bloco for, acontecerá o seguinte, a variável C, que será a nossa variável aí, que vai auxiliar na contagem, na, vai nos ajudar aí, a obter os valores da divisão, vai ser, vai atribuir o seguinte resultado. Como vocês podem ver, A está iniciando em 1. Então, se você observar aqui, o divisor, ele é um valor acima do dividendo. Então, A, que agora vale 1, vai ser dividido por A mais 1. Porém, se deixarmos dessa forma, a divisão vai acontecer primeiro. Então, lembre-se, tudo dentro de um parênteses, para o que nós queremos que aconteça primeiro. Então, A mais 1, vai se tornar 2 aqui, e, depois, a divisão vai ser realizada, que vai ser 1 dividido por 2. Obtemos, então, 1 meio. E, obtendo 1 meio, esse valor será armazenado aqui, temporariamente, na variável C. E, após a variável C, utilizaremos, então, a variável S, que começou setada em 0, lá na declaração dela. Ela vai receber o valor dela mesmo, mais o que tiver na variável C, sempre que o loop rodar. Ok? Então, após isso acontecer, precisaremos apenas de um printf para mostrar o resultado final. Bem simples, esse código bem prático, né? Vamos apenas quebrar uma linha aí, contra a barra N, e dizer resultado ds igual percentual f, para mostrar em float. E a variável resultante será a variável S, que armazenou, somou aí todos os, todos os valores, todos os valores obtidos aí, da variável C, que é a variável que, acolheu aí, o valor dessas divisões, cada vez que o loop rodou. Então, vamos executar esse programinha? Vamos ver o seguinte, 1 dividido por 2, vai dar meio, ou seja, 0,25. e vamos pegar o calculador aqui para ver quanto que dá 2 dividido por 3. 2 dividido por 3 é igual a 0,6, até 7, né? Mais 0,5, que é 1 dividido por 2, vai dar 1,16, até chegar no 7, até chegar no 7, né? Então, vamos ver? Vou apertar F11 para compilar e executar. Acabei de apertar F11 e vamos ver... Ih, meu antivírus está ligado, esqueci mais uma vez de desativar meu antivírus para que ele não nos atrapalhe. Deixa eu fechá-lo aqui, deixa eu desativá-lo aqui rapidinho para concluirmos o nosso teste. Nesse momento, você não vê o que meu antivírus me mostra, mas eu acabei de desativar ele. Agora sim, F11 para compilar e executar. Opa, F11, agora sim. Então, ele pediu, digite um valor para N. Vou digitar 2 para o loop rodar apenas duas vezes e pegar os dois primeiros termos somente. Assim, nós veremos se está funcionando ou não a nossa expressão, o nosso código com a nossa expressão. Então, resultado de S é igual a 1,66667. Observem que o resultado aqui na calculadora é semelhante A calculadora do Windows aqui, do Windows 10, ela é até um pouco mais precisa, mas, como vocês podem ver, está funcionando corretamente. Vamos informar o valor 1 para N. Tem que dar 0,5 porque é 1 dividido por 2 é 0,5. É o que deu. Não vou delimitar casas à direita para ele mostrar o valor mais preciso possível. Está mostrando 6 ou 7 casas decimais à direita. Vamos ver agora com 3. Então, temos aquele resultado. Vamos pegar a calculadora aqui para ver de novo. 2 dividido por 3 mais 0,5 que é do primeiro termo é esse valor por aí. E quanto que é? Deixa eu ver se a calculadora abre em duas instâncias. Abriu em duas instâncias. Vamos fazer aqui 3 dividido por 4 0,75. Então, vamos somar mais 0,75 e aqui o resultado deu 1,91 6 6 7 Vamos informar 3 aqui então na nossa execução 1,91 7 Então, como vocês podem ver o resultado está corretinho batendo com a nossa calculadora e o código está resolvido bem simplesinho não precisa nem quebrar muito a cabeça e chegamos ao fim de mais uma videoaula eu agradeço a sua visualização espero você inscrito no canal se você já é inscrito meu muito obrigado volte na nossa playlist para ver as outras videoaulas passar para a próxima ou clique no link vermelho se você estiver visualizando ele até mais e eu vejo vocês em breve